Música Encolhidos, cobertos até a cabeça e tentando se aquecer como podem. As pessoas em situação de rua na capital paulista enfrentaram a madrugada mais gelada do ano. Mas para algumas delas, os cobertores não foram suficientes. De acordo com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, duas pessoas morreram por conta do frio. É uma situação que se repete, uma situação que mostra indiferença e aquilo que o Papa Francisco tanto tem dito, os descartáveis que são tratados como lixo e não como seres humanos. Nós temos instado a Prefeitura há vários meses de respostas emergenciais e diferenciadas. A Prefeitura de São Paulo, por meio de nota à imprensa, disse que durante a época de baixas temperaturas estará em operação o programa emergencial de inverno. E que mais de mil cobertores foram distribuídos na última madrugada. De acordo com dados fornecidos pelo último censo realizado pela Prefeitura, a cidade de São Paulo possui cerca de 16 mil pessoas em situação de rua. Mas de acordo com o prefeito João Dória, hoje este número pode chegar a 25 mil. E o poder público oferece cerca de 11 mil e 800 vagas em abrigos. E para as pessoas que não conseguem um lugar para dormir e enfrentar as baixas temperaturas, o que resta é ficar na rua. Para quem fica ao relento, a ajuda e a solidariedade são fundamentais. Na Catedral da Sé, uma missa foi celebrada para chamar a atenção sobre a situação das pessoas que vivem nas ruas. Dom Devair destacou o trabalho realizado pela igreja. São inúmeras pessoas que todas as noites recebem um pouco de comida, um cobertor, uma atenção, um carinho, um gesto fraterno e amigo da igreja. A igreja tem sempre essa preocupação, mas infelizmente é nesses momentos que aparece essa grande notícia, mas a igreja está sempre próxima dessas pessoas. Nós precisamos de doações, de roupas masculinas, de calçados, mas nós precisamos principalmente de pessoas que acolham, da doação de si mesmo. É fácil doar uma roupa que eu não uso mais. O mais difícil é doar a mim mesmo. Eu ouvi-los, não rejeitá-los, não pô-los para fora da igreja. A gente pode correr o risco de estar pondo para fora Jesus sem perceber. E ele vai dizer um dia, eu não te conheço, você não se apresentou para mim, você me pôs para fora da tua comunidade. Para quem mora na capital paulista e encontrar uma pessoa sofrendo com o frio nas ruas, basta ligar para o número 156, que uma equipe da prefeitura irá fazer o atendimento. E quem quiser ajudar doando produtos, basta procurar a paróquia mais próxima. Nós podemos ajudar com calçados, com roupas, aqui na Arquidiocese de São Paulo, levando para a paróquia que está mais perto. Ou na Casa de Oração do Povo da Rua, que é na Rua de Jaumadutra 3, no bairro da Luz. Ou na Igreja São Miguel Arcanjo, na Rua Taquarimio e Sem Namoca. Mas também quem está mais longe, leve para a sua paróquia e diga, padre, faça isso chegar para a pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.